Oi, meu nome é Eliana, queria dizer que eu nasci aqui nesse clube, estudei aqui, fiz natação, vivi aqui, almoçava de final de semana, passava o dia, adorava o parquinho, me divertia muito no parquinho e agora a minha maior alegria é poder trazer minha filha de novo, pra poder brincar no parquinho que nem eu, inclusive nos mesmos brinquedos, no bondinho, no foguete, no carrossel, tudo continua intacto, acho que é a minha maior alegria e poder trazê-la aqui também, pra no futuro poder estudar aqui, fazer natação, balé, inglês e tudo mais. Então, parabéns clube, espero que você tenha mais 116 anos, com certeza e muito mais além disso, pra alegrar muitas famílias, muitas vidas ainda aqui.